Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RBKAD e hoje eu gostaria de mostrar para vocês o DataGel, que é um webmapa que consolida todas as fontes geoespaciais do estado de São Paulo, como a ideografia, as cartas do IBGE, limites de município, mapas de vulnerabilidade, indicadores ambientais, enfim, tudo que é relacionado ao estado de São Paulo e de fontes públicas vão estar aqui catalogados no DataGel, ele é para o estado de São Paulo, ele é bem parecido com o GeoSampa, só que é para o estado, GeoSampa é para o município, então aqui por exemplo, você pode buscar aqui, base temática, você pode ir para o corantrópico, que é o ser humano, biótico, que é fauna e flora, e o físico, que seria as características do solo, como declividade, pedologia, geologia, geomorfologia, etc. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em físico, e eu clicar aqui, Geomorfologia do estado de São Paulo, se eu clicar aqui, ele vai mostrar para mim a camada, está vendo? Rodinha para frente, aproxima, rodinha para trás, afasta, posso clicar no mais aqui para afastar, e olha que legal, ele tem algumas opções aqui, aqui ele mostra as coordenadas, aqui as coordenadas estão em geográficas, se eu clicar aqui embaixo, eu posso escolher para UTM, está vendo? Olha que legal, ele mostra as coordenadas, aqui eu estou na escala 1 para 14.000, KK 10.000, posso dar vários zoos, aqui se eu clicar ele tira, então aqui eu estou na região mais ou menos de Osasco, e aí vamos supor que eu quero saber a legenda da geologia, então eu clico aqui, eu venho aqui, legenda, então ele mostra para mim aqui, em amarelo quer dizer depósitos sedimentares, o verde, formação, está vendo? Ah não, eu quero saber a geomorfologia, então eu venho aqui na legenda, amarelo, vertiolo, ah não, eu quero ter certeza, então eu venho aqui, tem a opção de você clicar, Info, está vendo? Clique em Info, aí você clica na feição que você quer, aí ele vai dar para você, está vendo? Ele vai dar todos os atributos, então ele vai falar para você, tipo depósitos aluvionários, tipo de litologia, fragilidade, enfim, tem todas as informações, tá? Ah, eu quero saber, por exemplo, a parte de limites administrativos, ó, clica aqui e você pode pesquisar, está vendo? Ó, IGC, distritos da cidade de São Paulo, limites municipais, ó, limite municipal, clica aqui, ó, ó, essa linhazinha aqui, ó, pontilhada, vai ser o limite dos municípios, também, ó, Osasco, Capicuíba, ah, eu quero saber, por exemplo, é, vulnerabilidade, algum tema relacionado à vulnerabilidade, ó, área de alta vulnerabilidade, você dá em Filtrar, né? Ó, área de alta vulnerabilidade de Aquíferos, ó, clico aqui, afasta, ó, você vai ver aqui, ó, em vermelho, ó, O que quer dizer isso? Consulta, ó, Aquífero, a hora de, Aquífero com alta vulnerabilidade, você pode também fazer outras coisas, como, por exemplo, medir a distância, clicar na régua aqui, ó, 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 a distância está aqui embaixo, a distância acumulada, está vendo? Ó, 29, 30, Ah, eu quero medir a régua, a, medir uma área, ó, eu quero medir, por exemplo, quanto que tem essa mata, aqui, ó, então, mais ou menos, ó, ó, ele forma pra você a área, 36 mil quilômetros quadrados, 3,66 hectares, tá? Então, você pode medir a área, você pode imprimir o mapa, então, olha aqui que legal, Se você clicar aqui, ó, ah, eu quero ver geologia, aqui, ó, eu quero imprimir o mapa dessa forma, vem aqui, ó, impressão, você pode dar um título, então, por exemplo, teste, e aí você pode ir em formato, retrata a paisagem, põe paisagem, era um A3, pré-visualização, ó, que legal, altera a vulnerabilidade, ó, Aí você, você pode desativar o grid, ó, ativar, seria a malha de coordenada, que aqui está muito próximo, né, vou tirar, vou vir aqui, ó, imprimir, e aí você, ele já vai fazer automaticamente o PDF pra você, ó, Olha que legal, tá vendo? Mapa, bacana, né? Além disso, aqui que você pode ver também, você tem algumas outras opções, ó, você pode colocar uma transparência na camada, pra ver o mapa base, né, e em relação ao mapa base, você vai ter o OpenStreetMap, que é o padrão, você pode colocar o DataGel, que só vai ter os limites, ou você pode colocar as ortofotos da Implasa de 2010, tá, demora um pouco, ó, certo? Você também, essa opção do lápis, você pode fazer o quê? Você pode desenhar, colocar um ponto, aqui você escolhe a cor que você quer, e aqui, por exemplo, eu posso marcar um ponto, posso desenhar uma linha, se você clicar duas vezes, ele finaliza, um polígono, ó, excluir, pra você excluir, você clica aqui, ó, você clicou, ó, escolhe o que você quer deletar, tudo que tá desenhando na tela, confirma a exclusão, ou você pode clicar nesse aqui pra limpar, né, então, imagina que eu tenho vários pontos aqui, quero apagar de uma vez, clica aqui, ó, ele limpa, tá? Busca, aqui você pode buscar também por município, GR, endereço, então, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, Avenida Paulista, número 2000, São Paulo, ó, vamos ver o que ele acha, ó, Avenida Paulista, Alvaro de Carvalho, ó, que legal, ó, achou aqui bem no comecinho, no finalzinho da Paulista, tá vendo? Então, você também pode pesquisar por endereço, você pode clicar na coordenada, ó, e onde você clicar, ele vai te dar a coordenada, ó, tá vendo? Exatamente naquele ponto, e aí você pode copiar a coordenada, pode ser em UTM, coordenada geográfica em graus decimals, ou graus minutos segundos, tá? Então, é isso, pessoal, aqui, eu acho que é um dos melhores lugares para você fazer pesquisa referente ao estado de São Paulo. Ah, e outra coisa também, se você quiser saber os metas dados, do, aqui, ó, por exemplo, vamos supor que eu quero saber, aqui, ó, eu quero digitar, por exemplo, aquífero, aquífero, tá? Aqui, ó, unidades aquíferas, tá? Então, aqui, ó, eu tenho os aquíferos, tá certo? Aqui, ó, aquíferos, aí, ó, deixa eu digitar de novo, aquífero, aí, aqui, ó, unidades aquíferas, se você clicar aqui, ó, eximir metadados, ó, por exemplo, ó, você pode ir também, ó, unidades aquíferas, você pode, se você clicar aqui, esse daqui é o link WMS para você jogar no SIG, no ArcGIS ou no QGIS, e se estiver, esse aqui, ó, você pode baixar em, ó, ele já baixa o compactado, deve ser o shape ou o KML, tá? Então, aqui, ó, vamos abrir ele para ver, ó, olha só, aqui tá, em shape, ó, tá vendo? Então, algumas camadas você consegue baixar o shape, ó, se você digitar, por exemplo, uso, digitar uso, né, que seria uso do solo, aqui, ó, olha que legal, cobertura de terra de São Paulo, ó, que legal, tá vendo? Se você clicar na legenda, olha só, área construída, área úmida, por exemplo, lá, eu quero saber se dá para baixar o shape disso, ó, dá para baixar o shape, ó, você pode usar a cobertura do solo, ó, tá vendo? Na escala 1 para 100 mil, né? Aqui ele fala as informações, ó, no caso foi feito para Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para o ano de 2013, então, tem bastante coisa que dá para trabalhar, tá? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima. Tchau, 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 Tchau.